Júnior, o gostosão. Bom dia, bom dia, bom dia, sou eu, sou eu, bom dia, boa tarde, boa noite, sou eu, Elenilson Júnior Gostosão. Olha o... Que oré, que oré, que oré, que oré, que oré. Minha Nossa Senhora, macacos me mordam. Avenaria. É, já é 4h15, 4h15, como as horas passam rápido aqui, impressionante. Eu sou o Elenilson Júnior Gostosão, o rei da pensão alimentícia, o maior de todos os maiores do forró dos véi. Eu sou o terror do forró dos véi. Quando eu chego lá, as véias ficam todas loucas olhando pra mim dizendo, o gostosão chegou. E quando eu sento na mesa para pedir um apelitivo, ficam todas se exibindo pra mim, mostrando a nova chapa que foi feita o dia desse. Alguns até, pra chamar mais atenção, tiram até a chapa, pra mostrar o seu sorriso verdadeiro. É o show do Elenilson Júnior. Atenção, você, você ouvinte, querido, muito obrigado pela sua audiência. Você que está ensinando o seu avô a usar o Snapchat. Bom dia, bom dia, bom dia. Pra você que está tirando unha e cravada de um bacurim. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. E atenção, atenção, pra você que vai pela Eracto Graça em dia de chuva. Eu desejo de todo o coração. Boa sorte. Você sabe nadar? Boa sorte. Procure um salva-vidas. Boa sorte. Porque lá está demais quando chove. Eu te desejo de todo o coração. Atenção, atenção, atenção. Agora vamos, vamos, vamos pro alô. Porque aqui é assim, aqui quer. Quem não quiser quer, o que quer quer. Se não quiser, o que quer quer. Vamos pros alôs do show do Elenilson Júnior gostosão. É um alô para Chico Muleta. Também para todo mundo lá no bar do Leleco, mão de jumento. Também para a dona Zefinha do Fumo. É pro seu Antônio Burra Preta e pro Raimundinho Cimiricu de Galinha. Abraço a todos pela audiência. Ah, o que, Celso, o que foi? Celso Silva, o que foi? Celso Silva, o que foi? O que foi? Ah, tem promoção no show do Elenilson Júnior. Promoção chegando. Atenção, a vinheta da promoção. Promoção, Elenilson Júnior gostosão. Ah, meu Deus, que promoção fuleraje. Obrigado, que vinheta linda. Gente, 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 gente. Hoje o show do Elenilson Júnior vai sortear, vai sortear um pinico com Wi-Fi. Isso mesmo, um pinico com Wi-Fi. É, pra você participar é muito fácil, é muito fácil, muito fácil, muito simples. É só você mandar um centro de ficha. Daquelas fichas que a gente usava para fazer ligação no telefone por descamizade. É muito fácil, é só juntar um centro de ficha junto com a pena do cocar do Franquito Lopes, o índio apaixonado. Você já está concorrendo. Tá bom? É fácil, é fácil, é muito fácil, passe, par. Agora pare, 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 parou, parou tudo que você está fazendo agora. Pare, 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 parer. Por quê? Vou falar agora uma palavra doce. Uma palavra doce nesse dia de hoje é muito importante para você que quer adocicar a sua vida. Agora você vai ouvir uma palavra doce com o nosso assistente Raimundo Doido. É com você, Raimundo Doido. Qual é a palavra doce de hoje, Raimundo Doido? Rapadura. Até semana que vem, pessoal, com mais um show do Elenilson Júnior Gostosão. Olha o... Que hora é, que hora é? Já está na hora de acabar o programa. Estamos na hora de verão. Tchau, gente. É demais. Se inscrevam. Até semana. E aí E aí E aí E aí